Música Cada vez mais os crossovers invadem o mercado e as marcas que não querem ficar para trás têm que acompanhar esta tendência. A Fiat pegou no seu icónico 500, meteu numa fotocopiadora 120% e... Prontíssimo! Sai um 500X! O Fiat 500 ataca o segmento dos crossovers para fazer frente aos dois líderes de mercado. O Renault Captur e o Nissan Juke. É que além disso ainda têm dupla personalidade. Podem escolher entre o Off-Road Look e este City Look. O Off-Road Look tem um ar mais todo terreno e até conta contração 4x4. O City Look tem uma aparência mais parecida com o 500X normal, mas a elevada altura ao solo e rodas maiores fazem dele à prova de cidade, buracos, passeios altos e até uma outra secção fora de estrada. É que tendo apenas tração dianteira, ainda assim, pode ir a sítios que o irmão mais pequeno nunca sonhará a ir. Aqui dentro há espaço com fartura. O 500X não é tão apertado como aos seus concorrentes Juke e Captur e até tem as detalhezinhas todos porreiras e joviais. Eu vou sentado bem embaixo, como eu gosto, e o volante tem tanta regulação que nem preciso puxar o volante todo como eu costumo usar. A maneta é redonda, tem uma pega muito gira, apesar do meu colega Pedro Baixo não achar graça nenhuma. O ecrã tátil, apesar de pequeno, tem todas as funcionalidades que podemos exigir num carro deste segmento. E como está colocado muito acima do tabulier, temos uma leitura muito fácil, não precisamos desviar os olhos da estrada para operar com ele. Aqui espalhado um pouco por todo lado, temos uma pele que é tão suave que faz lembrar a pele de golfinho. E no geral é um sítio bastante agradável de estar. Lá atrás temos uma bagageira com cerca de 350 litros que está absolutamente ao nível dos outros dois concorrentes. Debaixo do capô temos um motor 1300 diesel Multijet 2 de 95 cv e 200 Nm de binário que está disponível logo a partir das 1500 rotações. Para quem não conhece o sistema Multijet da Fiat, basicamente durante o ciclo do motor é a diferença em injetar o combustível todo de uma só vez como acontece nos Common Rail ou em injetar em várias etapas. Sendo esta a segunda geração do Multijet, a única diferença para a primeira geração é que esta injetava durante o ciclo 5 vezes e aqui no Multijet 2, 8 vezes. Com isto, diz a Fiat, conseguem-se melhores consumos, mais potência, mais binário, menos vibração, menos ruído, mais fiabilidade e menos manutenção. Mas será mesmo assim? Quando diz um 500X, realmente notam-se as diferenças do motor. Há menos vibrações e é menos ruidoso. Aliado a isso, os consumos realmente são aquilo que a Fiat promete. Os valores anunciados são cerca de 4.1. Eu tipicamente ando a fazer 5.1, mas com extremo cuidado já consegui fazer 3.7. Portanto, acho que são valores perfeitamente atingíveis e nada falseados. A única coisa que deixa aqui um bocadinho triste é a reação do acelerador. Sempre carrega. Há aqui um bocadinho de atraso, só depois é que o motor reage, seja em que rotação for. Aqui em baixo, tenho também um Drive Mood Selector, que basicamente altera as características dinâmicas do carro. Temos Auto, Auto, Sport e All Weather. A verdade é que eu não sinto assim grande diferença entre elas. A única que se nota mais é o modo Sport, em que ficas com uma reação mais rápida ao acelerador. Tudo o resto parece-me tudo um bocado igual. Dinamicamente, não é o 500 que se podia esperar. Aliás, não é nada parecido com o seu irmãozinho mais pequeno. Até porque também este 500X partilha a plataforma com o Jeep Renegade. E isso pode justificar também a falta de comportamento dinâmico que este 500X pode ter. Ainda assim, é bastante ágil na cidade. Os controles são muito leves. E aliado a que é uma visibilidade que temos a toda a volta bastante boa, fazem deste 500X muito ágil e muito prático na cidade. Além disso, com este look retro e dimensões que deixam enganar, este 500X é bastante maior do que o que se pode pensar, torna-se muito prático na cidade e muito prático no dia-a-dia. Com preços a partir dos 21.600 euros, este 500X tem um preço bastante comparado aos seus concorrentes com motorizações semelhantes. O Captur tem uma estética mais consensual e o Jeep tem um comportamento mais dinâmico. Já o 500X conta com bastante espaço interior e uma estética retro inspirada no 500. E não penso que tenha muita dificuldade em puxar para si alguma cota de mercado. Tchau, Fiat!